Olá, no NBR Entrevista de hoje vamos conversar sobre a interatividade da TV digital brasileira. Um sistema operacional foi desenvolvido no Brasil para permitir ao telespectador fazer compras, receber informações de serviços públicos, acessar saldos bancários e consultar dados por meio da televisão. Conosco aqui no estúdio, James Gergen, secretário executivo substituto do Ministério das Comunicações. Olá, secretário, seja bem-vindo, obrigada pela participação. Como vai, Lilian? Muito obrigado pelo convite. Bom, essa história de TV digital no Brasil já vem de muito tempo, não é mesmo? É, no Brasil vem estudando toda a academia, as empresas e mesmo o governo. Essa discussão começou no início dos anos 2000 e, a partir daí, vários institutos de pesquisa começaram a trabalhar no desenvolvimento de um padrão que virou um padrão nacional. Junto com o Japão, foi desenvolvido o ISDB-T, que é da televisão terrestre, não pega a TV por assinatura. E isso foi compartilhado com os setores de pesquisa do Brasil para desenvolver algumas soluções nacionais. E o caso de uma delas é o Ginga, que é o midler da TV digital brasileira. E como está sendo desenvolvido esse sistema? O que ele foi aprimorado? Olha, o sistema foi desenvolvido pela Universidade da Paraíba e pela PUC do Rio, para justamente receber os aplicativos de TV digital que permitem toda essa interação que você falou, já em relação a compras, em relação a informações de governo. E ele já está em fase de implantação desde 2012, na verdade. Todos os televisores brasileiros que saem de fábrica já saem com esse midler incorporado para ler os aplicativos. É o Ginga, né? Ginga, exato. E ele vai funcionar como? Como que vai ser funcionando? Ele é um ambiente, na verdade, como se fosse um sistema operacional que a gente conhece no computador ou nos smartphones, onde sobre ele rodam aplicações de TV digital. Então ele vem embutido nos televisores e no decodificador, e ele simplesmente começa a proporcionar essa interatividade para o cidadão. Ele pode receber pelo ar essas informações, ou pode receber pela internet, se a televisão dele tiver conexão à internet. E o processo de desligamento da TV analógica, como está sendo? Sim. O Brasil começou isso em 2007, com as primeiras transmissões em TV digital. Agora, em dezembro de 2015, completou-se, então, oito anos. E as emissoras, paulatinamente, estão migrando, fazendo seus investimentos para migrar para essa nova tecnologia. Então, hoje, a gente já está cobrindo 1.800, mais ou menos, municípios brasileiros, e 68% da população já recebe pelo menos um canal de TV digital na sua casa. E até 2018, a ideia é cumprir o cronograma de todo o Brasil. Nós temos 540 emissoras de TV no Brasil e quase 12 mil retransmissoras de TV. Então, é uma tarefa bastante árdua. O governo coordena, mas não está sozinho nisso. Todas as empresas brasileiras e os desenvolvedores de software e de equipamentos também estão nessa jornada. Requer muito planejamento e muita logística, né? Exatamente. Sobre essa parte de logística, foi feito um processo interessante em 2014, que foi o leilão da banda larga móvel, na frequência de 4 giga. Quarta geração, na verdade, de telefonia móvel. Com isso, se formou uma entidade privada que cuida da logística nos municípios em que vai haver o desligamento para a entrada da banda larga móvel. Então, a ideia é que ela cuide de toda a distribuição, por exemplo, dos decodificadores, das antenas, para o programa Bolsa Família, que são os beneficiários mais focados nesse início do plano, mas também todo o remanejamento das emissoras que tem que deixar a faixa que é ocupada pelo 4G, que é a faixa de 700 MHz, e para entrarem as operadoras de telefonia. Então, a EAD, que é essa entidade, ela coordena todo esse processo para permitir que o município, o sinal possa ser desligado naquela localidade. E esse desligamento só vai acontecer quando todo mundo tiver com sinal digital? Sim, a portaria do Ministério das Comunicações, ela prevê que 93% dos domicílios daquele município precisam estar aptos a receber esse sinal. Aptos a receber o sinal de TV digital terrestre, significa a famosa TV aberta, livre e gratuita de recepção, onde então aquela casa precisa ter pelo menos um televisor com a antena UHF ou VHF recebendo em digital e um televisor que tenha ou embutido o Ginga e outras facilidades da TV digital, como também tenha toda a parte de conexão disso estar pronta. E isso engloba quantas emissoras de quantas regiões? São todas as regiões do país e são 540 emissoras que geram o sinal original e quase 12 mil que retransmitem esses sinais pelo Brasil. Mas efetivamente, quais são aquelas emissoras que estão já transmitindo o sinal digital? São mais ou menos das 540 mais as 12 mil, nós temos 6.700 mais ou menos, já que estão transmitindo no sinal digital naqueles 1.750 municípios. E a assinatura do contrato de concessão, ele funciona de que forma? Na verdade, quando as emissoras pleiteiam uma outorga do Ministério das Comunicações, que também passa pelo Congresso Nacional, elas passam a poder transmitir no sinal analógico atualmente. O que está sendo feito, essas emissoras que já possuem a outorga do sinal analógico, pleitearam no Ministério com signações de TV digital para poder justamente fazer essa transição. Então elas estão nesse nível já de maturação, faltam algumas retransmissoras, mas as emissoras de TV analógico, que são essas 540, todas elas já solicitaram para fazer essa transição. E quanto por cento da população já dispõe dessa cobertura digital? 68% da população nessas 1.800 cidades, que digamos são as cidades com maior PIB, com maior renda per capita e também com maior população. E como você disse aqui, do programa Bolsa Família, o governo então vai distribuir esses convertores digitais? Sim, os convertores vão ser distribuídos para 14 milhões de famílias inscritas no programa Bolsa Família. Eles são custeados pelas empresas de telecomunicações que ganharam essa faixa dos 700 MHz para 4G. E também a antena, tudo isso vai ser bancado pelo leilão que recolheu R$ 3,6 bilhões só para essa parte da transição. Ele arrecadou todo R$ 8 bilhões, que justamente é uma receita que vai permitir que essas famílias que teriam mais dificuldade em adquirir os equipamentos, possam ter uma igualdade de condições para receber o sinal digital e os aplicativos de governo, que o Ministério do Desenvolvimento Social também vem produzindo, para ter esse contato com o poder público de forma remota, sem precisar, às vezes, ir a um posto de saúde, ir a uma agência bancária para resolver seus problemas do dia a dia. E qual é o custo desses aparelhos para o consumidor brasileiro? O decodificador, se ele for buscado no mercado, em uma loja de varejo qualquer, ele pode custar de R$ 200 para cima, mas os conversores do Bolsa Família conseguiu-se, pela negociação com fornecedores internacionais, um custo de R$ 150, R$ 170, mais a antena, que é uma antena comum de UHF, mas que precisa ser colocada junto, porque a antena convencional atual não recebe o sinal digital. Agora, numa maneira geral, essa transição vai custar quanto para os cofres públicos? Olha, tem essa questão dos R$ 3,6 bilhões que, digamos, deixaram de entrar, mas é um investimento que as empresas fizeram, mas deixaram de entrar no tesouro, no caixa do tesouro, mas todo o resto do processo está sendo conduzido pelas próprias empresas e os consumidores. Então, o governo não teria nenhum gasto a mais, além do desenvolvimento de alguns aplicativos, que é um custo residual em todo esse processo. Você falou do programa Bolsa Família, né? O governo, ele vai distribuir esses conversores digitais? Sim, isso estava previsto no edital do leilão, quando as empresas compraram os lotes para oferecer a banda larga móvel, elas sabiam que parte do recurso iria para o decodificador do Bolsa Família, para indenizar as emissoras de TV que operavam nessa frequência, e também para a campanha de divulgação e de distribuição do set-top box, que são os decodificadores. E quais foram os países que assinaram com o governo brasileiro esse projeto de cooperação técnica? Sim, desde 2003, quando o Brasil começou a trabalhar com o padrão NIPO brasileiro, vários países da América do Sul começaram a se aproximar, querendo saber das novidades, o que ele trazia a mais em relação aos outros três padrões que existiam no mundo. Como ele teve muitas vantagens, do ponto de vista tecnológico, em relação a esses padrões, inclusive o Mido e a Ginga, vários países aqui da América do Sul aderiram, a gente está com 12 países que já utilizam o ISDBT, e alguns países da África também estão se interessando, e outros da América Central, até o México, há uma discussão sobre quais países vão aderir, o governo lá em 2006 começou a trabalhar num programa de cooperação técnica internacional, onde ele financiou alguns desses países para fazer a sua migração, com equipamentos, com cursos, com intercâmbio de profissionais, e agora a gente está numa fase em que a cooperação já está bastante madura para a continuidade, e cada país desses está numa fase de transição, uma migração que cada governo escolheu o seu momento, o melhor momento para fazer. E durante quanto tempo esse projeto de cooperação vai ser desenvolvido, o que ele prevê? Na verdade, cada país assinou num período diferente, prevendo momentos diferentes para a continuidade dele. Então, o que o Brasil ajudou nesse momento inicial, é com alguns laboratórios de TV digital, alguns equipamentos para produção e desenvolvimento de aplicativos em Ginga, e cursos de capacitação para técnicos e membros do governo de cada país. com um gasto muito reduzido também em relação a isso, mas que permitiu que a tecnologia brasileira começasse a ganhar mercados aí na América Latina e na África. E trouxe que tipo de responsabilidades para o Brasil? O Brasil, junto com o Japão, é o responsável, digamos, maior, os dois países, por fazerem toda a atualização, a padronização e a harmonização do sistema ISDBT. Existe um fórum brasileiro e um fórum internacional que cuidam da evolução do padrão de todos os pontos de vista, desde o Mido e o Erginga, até a própria transmissão, os formatos de compressão de dados, para que isso tudo possa viajar, e de bastante dados que viajam pelo sinal de TV. Então, o Brasil, junto, e daí não é só um trabalho de governo, isso funciona junto com as empresas fabricantes, com os radiodifusores, emissoras de TV, com a sociedade civil e a academia, além de governos. Então, é um trabalho bastante árduo de coordenação, mas é um trabalho que vem rendendo bastante frutos novos para o Brasil. Então, para a gente encerrar, qual é a real importância dessa digitalização? Olha, a importância é cabal do ponto de vista da tecnologia, para o país conseguir entrar na melhora de qualidade de som e imagem, para as famílias poderem assistir os seus programas favoritos, mas, ao mesmo tempo, a gente traz nesse sistema a interatividade na TV digital com a oferta de aplicativos. Então, isso vai ajudar famílias de baixa renda a acessar, e que não possuem, por exemplo, internet em casa, a acessar dados a partir da televisão, e receber esses dados e poderem, com isso, realizar atividades do dia a dia, que muitas vezes, principalmente no interior do Brasil, demandam uma certa tarefa de deslocamento diariamente, gastos com isso. Então, a gente espera que, além da resolução de som e imagem, a interatividade permita essa evolução que reduza custos da vida das pessoas, desde tempo até dinheiro. E existe algum local de contato que as pessoas possam ter acesso a mais informações sobre essa TV digital? Sim, com certeza. A transição da TV digital vem sendo pensada pelo Ministério, pela Agência Nacional de Telecomunicações, e pelas empresas que participaram do leilão, a partir de um site, que é o vocênatvdigital.com.br, e de uma central de atendimento telefônico, que é o telefone 147, que pode tirar todas as dúvidas da população sobre o que eles precisam comprar, o que eles precisam instalar, para poder receber o sinal de TV digital, e os aplicativos de governo, e outros aplicativos interativos. Então, realmente, a tecnologia nacional que estimula a inovação, né? Com certeza. A gente está buscando tanto a pesquisa e desenvolvimento, quanto a inovação, a partir da tecnologia nipo-brasileira, né? Junto com um parceiro importante, que é o Japão. Obrigada, secretário, pela sua participação, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Lilian. Estamos sempre à disposição. Outras informações na página do Ministério das Comunicações. E para rever essa entrevista, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia, e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música